Há uma série de elementos de carácter econômico, quando a gente fala de economia, é bom não esquecer que o nome de economia é economia política, isto desde os primeiros textos que são considerados como textos fundadores da disciplina, aparece-nos sempre a necessidade de irmos à geografia, de irmos à história com aporte para conhecermos a economia. E no caso das minhas preocupações de pesquisa e de investigação, em três entidades de três países, Brasil, Angola, Portugal, apareceu-me neste projeto de estudo do Atlântico Sul, que é um projeto que eu tenho vindo a desenvolver e que vai entrar-me na segunda fase, que irá até 2024. Ora, essa ida à história revela-nos que a história, em grande maioria, da história conhecida do Atlântico Sul é uma história de escravatura, mas não é só de escravatura em termos passivos, não é só de escravatura em termos de captura de escravos, é de escravatura em termos de combate à escravatura. E é um grande erro dizer-se que naquela altura toda a gente estava de acordo com a escravatura, é falso. Primeiro, os escravos não estavam a favor da escravatura, e era um número enorme. No Atlântico Sul foram 12 milhões de pessoas, isto sem contar, com os que ficaram pelo caminho. E a grande rota, então, 39% desse movimento de escravos era entre os portos de Angola e os portos do Brasil. 39% é por isso que hoje o Brasil é o país mestiço do mundo e é o país que recebeu mais escravos no mundo. Mas aqui há realmente dois elementos, quer dizer, o primeiro elemento que nos aparece na história é que o Atlântico Sul entra na globalização muito cedo, é o Atlântico Sul que vai suplantar o Mediterrâneo como centro das trocas internacionais durante dois ou três séculos. E depois manteve-se como tal, quer dizer, agora volta. Agora com o grande desenvolvimento da potência chinesa, o Atlântico Sul volta a ser o elemento de contacto entre os países de Michigan e a China, mas não só a China, a Índia, grande parte dos petroleiros têm que passar pela Rota do Cabo, de maneira que dá toda essa dimensão. Ora, ao mesmo tempo que isso acontece, ao mesmo tempo que há essa modernização, a gente tem que olhar para um facto. Primeiro é a ocupação da Ilha da Madeira, da Ilha do Porto Santo, que é uma ocupação, não é uma descoberta, esta noção de descoberta, no caso da Madeira até se poderia aplicar porque era um território sem população, era deserto, era inabitado. Sempre que há territórios habitados a palavra descobrimento não tem sentido, foram esses que lá estavam que o descobriram. Quem descobriu o Brasil foram os chamados índios, aliás é um nome que hoje está em ratificação porque é um nome errado, é um nome por engano. Mas na África, toda a África Atlântica também, não é? Quer dizer, quem descobriu a Foz do Rio Congo não foi de Ocão, foram os congleses daquela altura, que descobriram ele, fez a ligação disso com a Europa e isso é muito importante, terem feito isso e no caso da Madeira é muito importante, porque na Madeira depois estabeleceu-se um regime de colonização que acabou por servir de laboratório a colonização em Angola e no Brasil, que era cano-de-açúcar, a administração era capitanias donatárias, portanto o capitão donatário era ao mesmo tempo chefe militar, chefe político e empresário e depois trabalho escravo. Ora, é esta questão da escravatura que se prolonga até hoje e há um fenómeno muito importante que é o fenómeno do primeiro mercado de escravos que ocorre em Portugal a partir de população capturada na costa da Mauritânia. Ora, a Mauritânia tem escravatura até hoje. É uma escravatura que seria de certa forma residual, o movimento abolicionista mauritaniano fala em 40 mil pessoas, mas já foi massivo, inclusive a divisão da população entre Pidanes e Aratines significa que uns eram mestres e outros eram escravos. De maneira que pareceu-me muito importante trabalhar esta questão da Ilha de Arguim como um ponto que é, digamos, simbólico para a inauguração da escravatura do Atlântico, mas ao mesmo tempo como símbolo da luta dos mauritanianos que se ocorrem com grandes riscos à escravatura, aos resíduos da escravatura, vários deles até têm sido presos e é provável que o governo atual da Mauritânia já tenha uma outra posição e que não os persiga tanto, esses militantes anti-escravatura, mas nós encontramos movimentos anti-escravatura durante os períodos áureos da escravatura, inclusive em Portugal. Gomes e Anos de Zurara revelam que a população de lados que assistem ao primeiro mercado de escravos revolta-se quando vê a separação de famílias e todo aquele clima dramático que envolveu a divisão dos 235 escravos que chegaram em 1444 e que foram julgados ali. Posteriormente, aparecem mesmo intelectuais portugueses e espanhóis contra a escravatura. Um que é pouco conhecido, mas que aliás no Museu de Lagos pode-se ver, que é Fernando Oliveira, que escreveu um livro sobre a guerra do mar, onde ele questiona a escravatura e diz mas porquê a escravatura? Não há justa guerra, não nos devem nada e não nos ofendem. Então não há motivo para fazer a escravatura. É uma oposição muito corajosa porque é em 1555 quando a escravatura se tornava um elemento estrutural na economia portuguesa. Depois temos o famoso Dom Quixote, Cervantes tem uma passagem contra a escravatura que é muito mencionada, inclusive nos filmes. Fazer um filme sobre o Dom Quixote foi naturalmente muito difícil, há vários filmes sobre, todos eles foram difíceis de fazer porque havia que fazer muita síntese. O livro é muito completo, muito grande e 400 escritores ainda recentemente consideraram que é a maior obra de toda a história da literatura humana. Ora, há um momento, há um momento em que ele, nas possibilidades que ele tem, com a repressão que havia na monarquia espanhola, como havia em outras monarquias absolutistas na época, que não permitiam que se discutisse nada, há um momento em que passa uma caravana de pessoas algemadas, agriloadas. Ele pergunta quem são e dizem que são os escravos do rei. E ele, fingindo-se, o personagem de Dom Quixote, fingindo-se de ingênuo, pergunta-me se o rei tem escravos, que é bastante importante esse facto. Depois há uma parte de Las Casas. E depois há essa discussão entre pessoas que são a favor, ou que são contra a escravatura de índios, mas estão a favor da escravatura de negros. Este elemento, digamos que, liga duas épocas, porque ainda hoje os movimentos de direitos humanos têm, no fundo, a mesma base de raciocínio que tinham aqueles que naquela altura, desculpa, naquela altura, lutavam contra a própria escravatura. E aí, então, Portugal tem elementos enormes de análise sobre isso, no seu excelente arquivo da Torre do Tombo, um dos melhores do mundo. Uma historiadora francesa, ainda há pouco tempo, fez um trabalho muito específico sobre uma pessoa, Páscoa Vieira, nascida em Maçangano, em Angola, e que foi depois para o Brasil, que foi objeto de um processo por bigamia na Inquisição. E em torno disso, ela demonstra-se toda a oposição que havia à escravatura, tanto em Angola quanto no Brasil, e a própria atitude do escravo, quando era julgado por questões desse tipo. No fundo, é importante, a Igreja Católica foi submetida a muitas pressões, o Papa Inocêncio IV foi obrigado a publicar uma bula, dizendo que os escravos casados tinham o direito de morar juntos, o que levantava um problema nas plantações, porque eles não casavam dentro da mesma, com frequência, eram em plantações diferentes. Mesmo sendo de proprietários diferentes, tinham o direito de morar juntos. Isto levantou vários problemas, e em parte a história da Páscoa Vieira, dessa senhora que foi escravizada, está ligada a isso, está ligada a isso, porque o marido dela no Brasil, em Salvador, era de uma outra plantação. É curioso aqui anotar, uma vez mais apontando para a mesma região, nós falamos muito de Lagos, agora vamos apontar uma localidade muito próxima, que é Castro Marinho. Essa escrava, quem só não encontrou nada contra ela, tudo o que pôde fazer, foi colocá-la em residência fixa, durante um certo tempo, pelo menos em Castro Marinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto